Fala galera, beleza? Meu amigo Moisés me deu a honra de abrir uma encomenda muito importante Vamos ver o que tem aqui pra nós hoje Moisés Vamos, vamos Vamos rasgar aqui né Pode abrir, pode abrir Vai, vai, vai Vamos ver o que vem pra nós aqui Olha aí galera Olha aí ó, você já pode ver que é uma coisa bem legal Olha aí ó Nosso queridíssimo Avata DJI Avata Avata, Avatar Cara, inventa um nome fácil né Por um nome pra brasileiro apanhar né Exatamente um nome estranho Não é Avatar né, é Avata Olha o tamanho da caixa Pequenininho Olha, eles mandaram o cartão de memória Provavelmente tu já comprou junto né Nem lembro Ah, acho que foi um 128 né 128GB É, mas será que tem velocidade boa isso? Olha só Esse é o cara E é pequeno ó Minha mão aí ó Esse é o combo Não é o combo né, ele só veio o drone Então, vamos lá Vamos ver como é que abre aqui Fazer um efeito bem legal aqui né Vamos abrir aqui Será que tá aí dentro mesmo? É, normalmente tijolo né Esse barulhinho aqui é show né Show né Show né Aí ó Show de bola Vamos ver aqui ó Esse aqui é nosso unboxing bem louco né Rapidão né Deixa eu ver como é que é esse unboxing Tá aqui ó Opa hein Opa hein E aí Moisés ó Olha aí ó Tananana É o cara Coisarada nessa caixa né Ele vem assim Aí aqui nós temos Um cabinho USB A dockzinha pra carregar E duas Ls reserva E nada mais Será que é reserva? Acho que não é reserva não hein Não é reserva Ele tem duas reservas Ah ele já vem lá Vamos abrir aqui ó Bateria tá nele já também Então Mais compacta impossível É Aí ó Olha isso gente Olha o carinha aí Ó Palma da mão Show hein Show de bola né Os hélicezinhos Os motorzinhos Aí aqui realmente é hélice reserva Não vou nem abrir Vou deixar pro jardim Pra não ter problema O cabinho vai CV Vai CVC Vai CVC E uma dockzinha Pra carregar a bateria dele E ó Olha o carinha Esse é o cara Show não é legal hein Qualidade parece que é boa né Qualidade boa Vamos ligar né Olha só aí O materialzinho dele ó Bem Bem diferente cara Parece bem robusta Deixa eu tirar isso aqui Vamos ver Camerazinho Camerazinho Top É isso aí Vamos ver a bateria dele aqui Ó Essa é a bateria dele E o peso como é que é? A bateria pesa mais que ele Ele foi Ó Ó É Tchau. 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 Tchau.